Ô, Dione, você acha que a gente já pode assistir aí um rally em 2022, uma recuperação da Bolsa, ou o investidor vai ter que ter alguma paciência e esperar mais aí para 2023, 2024? Como é que vocês estão vendo aí? Bom, ano de eleição normalmente é ano de incerteza. O investidor não sabe como é que vai alocar o seu capital, o seu recurso, porque a gente está tendo aí uma conjugação que pode auxiliar o investidor na montagem de uma carteira mais diversificada. Nós estamos passando por um momento muito propício para alocação em renda fixa. Nós temos aí taxas bastante convidativas, tanto pré-fixadas mais curtas, quanto às taxas de IPCA+, você colocou ali os títulos no exemplo do Tesouro Previdência, a IPCA mais 5, a gente tem hoje possibilidade de fazer IPCA mais 5,5 com dois anos de vencimento. Uma possibilidade muito possível hoje nas plataformas de investimento das casas de investimento. E as aplicações atreladas ao CDI, que acompanha uma veia taxa de juros. Então, na parte de renda fixa, existe um bom momento para alocação. Na parte de renda variável, pelo fato da nossa Bolsa ser uma das mais baratas do mundo, em dólar, ela também está convidativa para investimentos. Haja vista que o investidor estrangeiro está vindo comprar a Bolsa Brasileira. A Bolsa Americana está batendo recordes atrás de recordes. Ontem renovou a 69ª máxima histórica, a Bolsa Americana. As Bolsas Europeias também estão em alta. E existem poucos lugares do mundo em que você tem uma relativa segurança institucional com preços convidativos. O Brasil é um desse país. Nós não somos uma Venezuela. Não somos uma Argentina. O investidor estrangeiro pode vir no Brasil para alocar. Então, quando a gente pega as principais previsões, as principais casas de investimento do país, estão variando Ibovespa para final do ano, em termos de previsão, projeção, de 123 mil a 144 mil pontos. Se a gente pega a Bolsa agora, navegando por volta dos 105 mil pontos, estamos falando aí de um potencial de valorização pela projeção mais conservadora em torno de 17% e 18%. Então, aí eu vou trazer aqui aquela para a Bolsa, eu acredito. Para quem não lembra do slogan de campanha do Tiririca para deputado federal, pior do que está, não fica. Eu acredito que a Bolsa pior do que está, não fica. O que pode fazer isso mudar, o risco desse cenário não acontecer, é uma piora da Omicron, da Covid no exterior. Ter que fechar, fazer os lockdowns novamente, e bagunçar novamente, embaralhar as cartas das cadeias produtivas de novo. Aí nós vamos ter um novo problema. Mas acredito que isso tem uma chance mínima de acontecer. mas está no radar e a gente tem que mapear. Música 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 Música